Gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o Natal já passou, agora a gente tá se preparando pro dia de ano, e eu resolvi fazer algumas mudanças aqui na loja, entendeu? Porque como vendeu bastante peça, ficou muito falhado, sobrou muita vaga, entendeu? E não dá pra fazer mais compra, porque até então não tem excursão, mas eu vou ligar lá pra saber se vai ter excursão pro Brás, entendeu? Mas tá muito em cima da hora, e pra mim viajar é 4 dias de viagem, entendeu? Eu acho que é enviado, não vai compensar aí, entendeu? Aí eu vou reorganizar a zarara, e eu vou separar por categoria de peça, e depois quando eu fazer outra compra eu volto ao normal, igual era por cores. Vai ser, pode continuar por cores, entendeu? Mas só que por peça. Tipo assim, eu vou pegar os vestidos, e vou colocar só vestido, entendeu? Os que sobraram, mas selecionando por cor, entendeu? É vestido preto, vestido vermelho, mas só na seção de vestido. As calças do mesmo jeito, o short do mesmo jeito, entendeu? Eu vou fazer isso pra ficar mais organizado, porque como tem pouca peça, as pessoas... Ah, não tem blusa! E aí tem que ficar caçando no meio das outras peças, as blusas, o short, entendeu? Então eu vou separar por categoria, porque aí o que tem é isso aí, entendeu? Pra as pessoas se identificar melhor com as peças que tem. Porque, tipo assim, procurar o short no meio de tantas peças vai ficar inviável, entendeu? Então pra facilitar a vida das pessoas, eu vou fazer dessa forma. Gente, hoje o dia começou maravilhosamente bem, graças a Deus. Era 6 e 15 da manhã, eu tava aqui... Nem lembro o que eu tava fazendo. Tava aqui mexendo no computador, a cliente bateu na porta. Comprou pela primeira vez aqui. E ela levou uma compra de 550 reais. Logo cedo. Falei, ô que benção! Se continuasse o dia assim, era mil maravilhas. Nem tinha abrido a loja ainda, entendeu? Nem tinha escovado. A cliente já chega e compra um valor desse, entendeu? Então foi muito bom, graças a Deus. Tomara que o dia continue todo assim, entendeu? Eu vou aproveitar agora a parte da manhã. E vou arrumar as araras, entendeu? E vou levar vocês pra me acompanhar. Como é que vai ser? Ontem eu tirei o trocador aqui. Eu tirei o tapete do trocador também pra lavar. E não secou, né? Uma parte da manhã vai ficar sem tapete até o sol dar esquentado ali pra poder secar. Porque é grosso e o tempo aqui não tá colaborando muito. Apesar que ontem não choveu, mas também só não foi tanto. Mas tá bom. Eu vou levar vocês ali pra vocês me acompanhar. Como é que eu vou organizar essas araras. Vai dar bagunça, hein? Bem, eu vou tirar essas peças daqui, ó, dessa arara aqui, de calça, pra mim começar a organizar os vestidos. Eu vou passar os vestidos, vai começar a andar aqui pra lá. E as calças eu vou jogar lá pra frente, entendeu? Porque lá já tem um pouco de calça, então eu vou levar tudo pra frente lá. E vou levar vocês pra acompanhar. Vou levar vocês pra acompanhar. E aí E aí Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Desocupei essa parte agora. Agora eu vou separar os vestidos, entendeu? Os longos. Vou colocar os longos, que é os maiores aqui atrás. E os mais curtos, eu vou deixar mais na frente. E os longos atrás. Vou dar uma pausa aqui para ficar muito longo e volto agora com vocês, tá? E voltei. Gente, eu fiz a maquiagem. Acabei de arrumar as araras, organizei tudo. Aí eu fui lá no banco fazer um depósito das vendas que fizeram no final de semana. Aí eu fui lá fazer o depósito hoje. Já passei no postinho também. Tomei a terceira dose da injeção da Covid, entendeu? Tomei a terceira dose já. Agora eu vou dar uma pausa aqui para eu poder almoçar e continuar. E depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou a organização. Gente, deu resultado. Já saiu mais... Fez quatro vendas, graças a Deus. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Esse aqui vai ser meu cardápio de hoje. Prato de prender, tá? Milho verde, batatinha, frango frito, arroz e feijão e um suco. Eu vou almoçar aqui agora e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que ficou. Agora para o lanche eu vou lanchar agora o bolo de cenoura com chocolate. E vou tomar um cafezinho também. Depois eu vou mostrar ali para vocês como é que ficou a organização das araras. Porque até agora é só correria. Agora eu volto com vocês e eu mostro. Gente, voltei. Gente, repara agora não. A maquiagem já sumiu, entendeu? Hoje está muito corrida aqui na loja para mim, graças a Deus. As vendas estão ótimas. Vendi bastante mesmo no dia de hoje. Eu achei que depois que passasse Natal não ia ter tanta procura. Gente, está superando. Inclusive eu estou aqui me organizando. Vou viajar hoje ainda, ver se consigo vaga para ir para Goiânia. Para mim comprar mais umas peças brancas para o Réveillon. Algumas novidades, entendeu? Porque minhas novidades acabou tudo. Não tem mais. Então para dar uma inclementada eu vou trazer mais algumas peças do Plus Size. Principalmente. Porque do Plus Size já não tem mais nada. As blusas já esgotou tudo. As bermudas. Aí eu vou ter que trazer. Vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês. Porque aqui não para. Toda hora chega a gente. Vou mostrar aqui como é que ficou a organização. Gente, e por incrível que pareça, melhorou até as vendas. Porque as pessoas se encontraram melhor nas peças, entendeu? E graças a Deus está saindo todas as peças. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Isso aqui, gente, é só cabida agora. Já tirei daqui os cabides, entendeu? Que estava vendendo. Já encheu mais de novo. Só para vocês terem uma ideia. Vou pedir mais quatro. Sete peças já saiu. Sete não, nove. Eu peguei dois ali para fazer reposição. Aqui ficou os vestidos longos e os macacão. Acho que tem só três macacão. É, tem três macacão só. Aí ficou assim. Vestido longo. Vestido curto. Ao total, gente, eu estou com 76 vestidos. Entre longo e curto. Aqui ficou os curtos. Inclusive, agora saiu dois vestidos. Está separado ali já. A mulher fez o pix. E eu só separo mediante ao pix. Aí, ó. Aí ficou assim, ó. Daqui para ali, são todos vestidos. 76 vestidos. Aqui ficou só calça. Ó. Um pouco de jeans, que eu vou ter que trazer calça jeans também. Só tem quatro ali. Até a dupla size acabou. Ó. E aqui ficou as blusas. Já saiu bastante blusas também, graças a Deus. Blusa social. Ó. Aí, de cá, ficou assim, ó. Regata. Todas essas aqui são regatinhas. Acho que tem quase 50 mais ou menos. Ó. Aquelas ali, ó. As peças brancas. Os conjuntinhos. Gente, só para vocês terem ideia. Está sobrando isso aqui de branco. Que é pequena. Quatro blusas brancas. Dois vestidos brancos. E aquelas ali que é tudo numeração G, entendeu? As dos plus size acabou tudo. Por isso que eu vou ter que viajar. Porque não tem mais. Aí, aqui ficou as bermudas. Está sobrando aquelas ali. As pequenas já acabou tudo. Não tem numeração pequena. Só tem jeans. Quarenta. Só. As de tecido. Acabou tudo. As trinta e oito, quarenta. Não tem mais, entendeu? Mas esgotou. Ali ficou a saia. Só tem aquele dali também. Aí ficou essas blusinhas na branca. E essas aqui na malha. E aquelas bermudas. Minhas peças BNZ esgotou quase todas. Me surpreendi. Os vestidos plus size não sobrou nenhum. Só tem numeração. Entre G, GG. G1, G2, G3 acabou. Aí ficou assim, ó. Aqui ficou as calcinhas, entendeu? Eu achei que ficou bom porque ficou mais amplo. Ah, as manequinhas estão tudo de branco. Ó. Já troquei essas manequinhas duas vezes só hoje. É trocando e tirando. Porque as pessoas chegam que é uma peça da vitrine. Essas daqui eu já troquei duas vezes, ó. Tava de vestidinho, eu vendi. Tava de outra roupa mais cedo, eu vendi também. Agora tá assim. Aí ficou desse jeito. Deixa eu pegar esse papel aqui. Eu tava pegando peças pra fazer reposição. Aqui já tá paga. A moça separou as peças aqui, já pagou também. Esse aqui é dois vestidos, já tá pago. Aqui é dali outro conjunto, tá pago também. A moça já fez o pix, pediu pra deixar separado. E a loja ficou assim, ó. Aí eu vou viajar, tô tentando... Vê se eu consigo entrar em contato pra garantir uma vaga. Pra mim fazer reposição. Porque graças a Deus, tá vendendo muito bem, então vou aproveitar, né? Deixa eu virar a câmera aqui. E voltei. Gente, não tava nos planos de viajar hoje, entendeu? Porque eu achei que ia dar pra trabalhar com as peças que já tem. Só que no Plus Size já não tem mais. E aí eu vou perder muita venda. As meninas falaram assim, nem que fosse camiseta. Elas queriam, entendeu? Então, pra não perder venda, eu vou ter que fazer compra. Tem capital, graças a Deus, que dá pra fazer a compra, entendeu? Eu não vou comprar muita coisa, não. Mas pelo menos um pouco, pra poder passar o resto de fim de ano, entendeu? Eu vou trazer. Porque em janeiro eu não vou fazer compra mesmo, entendeu? Então, eu vou comprar umas peças agora. Peças que eu sei que vai ter saído, entendeu? Pra mim poder trazer também. Aí eu vou ver se eu consigo viajar hoje à noite. Gente, graças a Deus. Tá sendo muito bom as vendas. Melhor do que eu esperava. Eu fiz o foto ontem. Hoje eu postei, eu acho que só nos stories. Mas ontem eu fiz foto aqui também, entendeu? Gente, em vista de foto. Mostrei a loja na parte cedo. Acho que por isso que deu um movimento muito bom, entendeu? Eu fiz um videozinho depois da loja pronta, arrumada. Só de um lado. Pelo outro lado eu nem tive tempo pra fazer. E aí a loja encheu. Lotou de gente. Das 6 e 15 da manhã, começou a chegar gente, entendeu? E aí não parou mais. Deixa eu colocar esse telefone aqui na tomada. Meu telefone tá um caos, gente. Toda vez que é pra gravar em Goiânia, o bendito telefone descarrega. É só chegar lá e tá descarregado. Mesmo desligado, ele descarrega. Tô precisando de um telefone novo. Uma câmera melhor. Mas tá bom, graças a Deus. Então, gente. Graças a Deus tá sendo muito bom. Tô com ótimos planos pra o ano que vem, entendeu? Eu tô aproveitando, assim, os feedbacks dos clientes. Do que que eles estão procurando, entendeu? Na loja. Pra mim poder tá trazendo pra loja, entendeu? E, tipo assim, conforme a compra que eles fazem, a gente repara o que que eles estão querendo, entendeu? O que que eles esperam da loja. E isso vai me ajudar bastante pro ano que vem, entendeu? Eu melhorar em questão das compras. Trazer coisas diferentes. Sempre assim, sempre tá inovando, entendeu? Porque isso aqui tá me dando resultado aqui na loja, entendeu? Quanto mais diferente, mais eles gostam. E tá me ajudando bastante, graças a Deus. Eu tô bem animada mesmo. Nessas compras que eu vou fazer agora, entendeu? Tem uma loja lá em Goiânia, que tinha uns vestidinhos, não sei se vai ter ainda. Porque já tem um tempinho que eu vi esses vestidos lá. Era uma gracinha. O preço dele que é meio carinho, entendeu? Mas era tão bonito. Eu vou ver se eu consigo achar. Umas camisas que, tipo assim, eu não arrisquei muito. Eu vou levar só três só, tá bom. Gente, uma pessoa levou tudo. Eu podia ter trazido mais, né? Mas a gente fica com o pé atrás. Ah, eu levo, não levo. Será que vai dar certo? Ele é duplo size. Ela veste um número 50. Moço, foi o prazo de chegar. A minha levou tudo. E agora eu fiquei sem. Eu trouxe outras, entendeu? Só que a numeração menorzinha. Se eu estivesse fazendo tudo no plus size, ela tá da pressa, né? Fazer as coisas com pressa. Mas agora eu vou passar o dia todo em Goiânia, entendeu? Então vai dar pra mim comprar as coisas que eu preciso certinho, entendeu? Até lingerie. Tá tendo saída na loja, graças a Deus. Até minha bolsinha, que era da vitrine ali, entendeu? Eu tive de tirar da vitrine, que a moça pediu pra deixar pra ela. Eu trouxe só uma, que era pra fazer foto. Pois até essa menina quer comprar, entendeu? A colar que tava aqui na blusa, a moça comprou a blusa. E queria porque queria o colar também. Eu tinha de vender também, entendeu? Então são coisas simples, entendeu? Eu trago mais pra fazer decoração, essas coisas. Mas eu vou passar a trazer, entendeu? A partir do ano que vem. Eu vou passar pra trazer pra poder vender também, entendeu? Porque as meninas pedem, que querem ver o look montado, entendeu? Elas querem comprar o look e pronto. Então eu vou ter que trazer, entendeu? Pra loja. Gente, fala aí como é que tá as vendas de vocês. Aqui, graças a Deus, tá muito bom. Bom mesmo. Tipo assim, tá quase igual o ano passado. Pouca diferença do ano passado, entendeu? Porque cada ano é um ano, entendeu? Mas graças a Deus. O ano passado eu fiz três viagens. Esse ano eu vou fazer três também, entendeu? Só não vai ser as três pra São Paulo. Porque ano passado foi três vezes pra São Paulo. Esse ano não vai dar pra fazer três pra São Paulo, porque não tem mais excursão. Então eu vou só até a Goiânia também. Porque eu achei que a compra dava, mas não deu, entendeu? E olha aí que eu comprei. E mesmo assim, minha filha comprou também. Vendeu super bem as peças dela, entendeu? Foi bom que pela primeira venda que a gente fez até agora, acho que tá sobrando quatro peças dela só. Pra vocês terem ideia. Vendeu muito. Muito mesmo. Teve muito boa aceitação. Então tá sendo muito bom, graças a Deus. Aí se Deus quiser, à noite eu vou estar viajando. E eu vou tentar filmar alguma coisa lá pra vocês, entendeu? Eu vou pegar uns contatos também. Eu tô montando uma lista de plus size, somente de plus size. E dessa vez eu vou ver se eu consigo achar mais plus size, entendeu? Porque é que eu trabalho mais com plus size. A minha filha trabalha mais com o maior dinheiro. Mas eu vou tentar achar de todos. O que eu achar é interessante, entendeu? Eu vou trazer. E vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês, tá? Porque sozinha é mais complicado. É mais final de ano, né? Eu tenho medo de perder o único celular que eu tenho. Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou parar aqui porque eu tenho que arrumar minha mala ainda, entendeu? Minha filha vai ficar aqui pra mim das seis de ontem. Porque tá ficando até as nove e meia da noite aberto. Porque as pessoas estão comprando mais em à noite. Comprou durante o dia todo. Mas à noite o movimento é mais grande também, entendeu? Porque as minhas saem de serviço e já passam aqui pra fazer a compra. E aí eu vou parar por aqui, tá? Fica todo mundo com Deus. Deixa aí nos comentários como é que tá as vendas de vocês. Gente, invista em fotos, faça vídeo da loja, liga pra cliente, entendeu? Se você tiver a agenda desses clientes, seu contato, manda recado pra eles, entendeu? Mostra as apostas que você tem. Ah, mas eu não fiz o compra. Use o que você tiver. Faça combo. Faça combo. Fotografa, entendeu? Caça um ambiente mais clarinho. Faz uma foto bonita. Monta looks. Eu montei esses, viu, gente? Por incrível que pareça. Ficou uma saia. Eu montei com um apenas. Mas tinha mais dela, que era a saia plençada. Ficou somente uma saia. Tinha cinco. Só ficou uma. Só através do look que eu montei. Tipo, como inspiração. A moça veio e já, ela mesmo montou o outro, entendeu? A outra já montou o outro e somente sobrou uma saia. Então, fotos vende. Invista em fotos, entendeu? Ah, não gosto de fazer foto no corpo. Faça no manequim, entendeu? Mas faça. Dá ideia de compra. Porque as pessoas muitas vezes não tem como é que fica bom. Hoje mesmo, a cliente entrou aqui na loja e ela ia levar somente uma bermuda. Aí, dei ideia pra ela de como ela podia usar uma bermuda branca com outra camisa sem ser branca. Tinha um cropped laranjado. Era uma gracinha o cropped. Ela colocou. Gente, mas deu um realce. Se você abriu a cor, entendeu? Ela levou os dois. Ainda comprou mais outro ainda. Outro conjunto ainda, entendeu? Então, dá a opção de uso. De como que fica bom. Ela achou que ia mostrar a barriga o cropped. Não mostra. Fica bem em cima do cois do short, entendeu? Fica uma gracinha. E eu consegui fazer venda. Então, hoje é só agradecer a Deus pelo tanto de venda que eu fiz, entendeu? Eu não esperava vender tanto. E vendeu, graças a Deus. Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Deixa seu like aí. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Vê todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.